Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Olha só, tem uma semana, exatamente, oito dias praticamente, que eu atualizei este iPhone aqui para a última versão do iOS 15 e foi para o 15.8.1. Essa é a última versão do iOS 15 que saiu tem uma semana e um dia, tem oito dias mais ou menos, que foi lançado. E eu atualizei esse aparelho, venho utilizando ele, instalando aplicativos, apagando, instalando jogos, apagando para testar, ver se aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa ou se está do mesmo jeito, na mesma fluidez, se a bateria está igual. E isso foi umas perguntas que me fizeram durante toda essa semana, depois do vídeo que eu fiz atualizando ele. Fechou? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui. Beleza? Este aparelho aqui, ele é um iPhone 6S, tá? E essa atualização do 15.8.1 saiu para o 6S, o 6S Plus, o 7, o 7 Plus e o SE de 2016. Eu fiz um vídeo mostrando alguns, mostrei o 7, mostrei esse aqui e mostrei também atualizando o SE, que está bem aqui, atualizadinho também. Já testei ele algumas vezes, está tranquilo. Vamos falar do 6S aqui, do 6S Plus. Este aqui particularmente, ele não teve nenhum problema em relação à bateria, não mudou nada a bateria, está igualzinho. Inclusive, estou carregando ele aqui, porque já é meia-noite e 40, usei ele durante o dia e eu comecei a usar ele duas da tarde, mais ou menos, e estou carregando ele aqui agora para poder utilizar ele amanhã, né? Eu uso ele muito aqui nos canais, então sempre mostro ele, sempre baixo aplicativos nele, ajudo algumas pessoas baixando aplicativo e está desse jeito aqui. Neste momento, ele não tem muita coisa, porque eu já apaguei. Então, ele tem aqui o Instagram, o Roblox e os aplicativos dele. Tem aqui um papel de parede que eu coloquei, exatamente para ver se a bateria... Já deixei ele aqui para testar exatamente a bateria, para ver se ele, por causa desse papel de parede, ele ia carregar mais rápido. Mas não aconteceu e a bateria está do mesmo jeito. Então, não aumentou, não diminuiu, não está descarregando mais rápido, nem carregando mais rápido, enfim. Ele está exatamente igual como estava, não senti nenhuma diferença em relação à bateria. Em relação ao sistema, a fluidez, também não tive nenhum problema. Eu joguei aqui, mais cedo, alguns jogos. Eu joguei o Free Fire, joguei o Call of Duty, que tive que apagar para fazer outras coisas, mas também não teve nenhum problema. Bom, algumas pessoas falaram que o aparelho deles começou a esquentar. Esquentar o aparelho tem total relação com a bateria. O que isso quer dizer? Pode ser que a sua bateria, ou ela já está na hora de trocar, ou está num momento de saúde ruim, ou alguma coisa está realmente interferindo. Ele não vai esquentar somente porque você está utilizando ou carregando. Isso tem alguma relação com algum tipo de problema. Eu estou aqui com o iPhone 6, é um aparelho antigo, parou no iOS 15, estava jogando o Call of Duty e não esquentou aqui. Inclusive, estou aqui baixando de novo o Call of Duty aqui no 6 e o Free Fire para testar, porque muita gente está falando que está saindo do jogo. Então, eu vou jogar uma partida inteira aqui no iPhone 6 para mostrar que não sai, porque eu já fiz isso. Fechou? Neste aparelho aqui, então, a atualização realmente funcionou como uma atualização de segurança, ou uma atualização de banho. Essa atualização que saiu para ele foi uma atualização pequena, que realmente era somente para a questão de segurança. Não iria mudar mesmo alguma coisa visual ou alguma coisa de, por exemplo, novos emojis, que nem o pessoal fica esperando, mas era realmente uma questão de segurança. Então, se eu pesquiso aqui, na atualização de software, ele pesquisa e mostra que eu já estou atual no 15.8.1. Então, se você tem um aparelho desse aqui, ou um 6S Plus, ou um 7, ou um 7 Plus, ou um SE, e tem medo de atualizar, essa atualização não muda exatamente nada. Pode atualizar que não vai ter nenhum efeito ruim no seu aparelho. Pelo menos em todos que eu atualizei até agora e estou testando, não tive nenhum problema em relação a isso. Fechou? Vocês podem mandar as perguntas aí no vídeo, eu sempre respondo todo mundo. Vou pedir que você deixe um like aqui no vídeo, você que gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui. Valeu e até o próximo vídeo.